BTV REC HRC 二段を言っても変わりません 言っても変わらずスーパースターゲーム 首元ぶら下げダイヤのチェーン 連れのブランド yeah MGMEN 止められても何も持ってない あるのは言葉に感謝それぐらい 懲りずに毎日見てる未来 それでも過去のこと忘れたくない 忘れる気はない見てる世界 じいちゃんばあちゃん行き場所ない 迷惑なんてかけたくないけど 家族と離れるのは心配 先輩後輩 見てるか俺の輝くスタイル 削られる俺らのタイル 会社で働くJapanese Life Japanese Lifeでも忘れません 侍魂や一直線 時給はいくら?1万円? 安くて欲しいもの買えません やってられるがこんなとこ でもやらなきゃいつかは外すまと 振りかえれば 安ときバカな顔 けど笑ってる今なら最高 ブラッサギダイアのチェンツリーノブラウンドや 音ダーリーマン Tomeráretemo nani mo motenai Haruno wa kotoba ni kansha sore gurai Kourizunimai ni timiteru mirai Sore demo kako no kotoa sude takunai Nike no pé trabalhando pra viver Segura a emoção que hoje tudo vai crescer Cuidado com os caras que um dia pode te fuder Aprenda com os parças que acreditam em você Vida pra viver Sem grana mas tenho minhas ideias pra vender Produzindo a TCD Queimando com as palavras que terminam com A até o Z Pode crer, pode crer Pulando tão alto pra fazer esse palco tremer Pode crer, pode crer Gritando tão alto pra depois não se arrepender Arrepender do que? De não ter falado tudo o que queria dizer Se liga no rolê Trazendo emoções pra quem já cansou de viver De Nike no pé Vou fazendo a minha história seja como Deus quiser Acreditar é só ter fé Ter coragem pra fazer tudo o que você quiser De Nike no pé Vou fazendo a minha história seja como Deus quiser Acreditar é só ter fé Ter coragem pra fazer tudo o que você quiser Pro Section 1 Precidente para fazer tudo o que você quiser Outa o que você quiser Outa o que você quiser Para fazer tudo o que você quiser Superstar Game Cuido por encarar, o que você quiser Trazendo o 브라운도 lespa MG Man Acreditar é só para nada Continuando O que eu acho que você quiser Algo é o que eu achei ela Bate no pé Diferimentos para o que você quiser Ouça ? É isso que você quiser Acreditar é assim desde o que você quer Só esse tempo para o que você quiser Legenda Adriana Zanotto